Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Cavani não vem, Boca Juniors viaja definido para o confronto contra o Fortaleza. E mais, imprensa argentina preocupada define o Leão como um adversário perigoso. Voivoda projeta duelo e manda recado à torcida. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje. Quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Fortaleza volta a campo amanhã à noite, às 21h, na Arena Castelão, para o confronto lendário contra a equipe do Boca Juniors. Jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana. Mas antes da gente trazer todas as notícias referente a este grande jogo, eu tenho alguns recados aqui pra vocês. O primeiro é pra você ir lá na GoCase. Mira a câmera do teu celular aqui no QR Code. Vai lá que você vai ter acesso a vários produtos licenciados do Fortaleza. Case personalizadas, caneca personalizada, copo térmico personalizado, enfim. Cuida que tem muito produto e você pode usar o nosso cupom EXPRESSO Tricolor, tudo junto. Os outros recados que eu tenho pra vocês são os seguintes. Ainda hoje teremos mais três lives, além deste vídeo, das cinco e meia da manhã, certo? Como assim, PM explica? Vamos lá. Hoje, a partir das três da tarde, estaremos ao vivo direto do PC, coletiva pré-jogo com o Iago Pikachu. Depois, a partir das 18 horas, estaremos ao vivo direto do Lion World, trazendo a inauguração da Loja Leão 1918 no local, além do lançamento da tradição 2024 e o livro do Marcelo Paes. Vai ser sensacional, cobertura completa. E mais tarde, às 21 horas e 15 minutos, o nosso pré-jogo de Fortaleza e Boca Juniors. Então, anota aí. Todos os links já estão criados. Cola com a gente, que hoje tem muito conteúdo aqui no EXPRESSO Tricolor. Agora sim, vamos às notícias de hoje. Eu já quero trazer em primeira mão aqui pra vocês que o Cavani tá fora do jogo de amanhã. Pois é, o Boca Juniors viajou completinho, porém o Cavani é o único desfalque. O jogador que convive com alguns problemas físicos desde que chegou ao Boca, tá fora, vai ser poupado pro jogo contra o Estudiantes pela Copa da Liga Argentina. Terça-feira da semana que vem, é jogo único. Quem ganhar vai à grande final e o campeão garante vaga na Libertadores. Então, o Cavani tá fora da partida. Porém, sem Cavani, o Boca está definido para viajar a Fortaleza. Tudo indica que a equipe argentina deve chegar à noite aqui na capital cearense. E tá aí a lista de relacionados do Boca, tá? Alguns nomes bem conhecidos, como o goleiro Romero, que é um dos destaques, o lateral Advíncula. Temos também, obviamente, o Merentiel e o Benedetto, que deve ser o titular no lugar do Boca. O Boca, que venceu o River por 3x2 no último final de semana, pelas quartas de final da Copa da Liga, entrou em campo com o Romero no gol. Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Ezequiel Fernandes, Rabes, Saraleguer, Paul Fernandes, que é o nome que chegou a ser sondado pelo Fortaleza, Kevin Zenon, Edson Cavani e Miguel Merentiel. Tirando o Cavani, deve entrar o Benedetto. Então, o Boca vem com força quase máxima, e uns 95% de força máxima para esse jogo contra o Fortaleza, apenas sem o Cavani, tá? O Boca que vive a sua melhor fase na temporada. E eu quero trazer esses números aqui para vocês. Num recorte mais recente, de 9 jogos do Boca, o time fez 17 gols, levou apenas 7, tem um saldo de 10 gols positivos, considerando toda a temporada de 24, os números também são positivos, com a equipe acumulando apenas 3 derrotas até o momento. Então, são 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados, 14 sofridos, fez gol em 72% dos jogos. Diego Martínez vai ter apenas um único desfoque, como eu já falei para vocês, é o Cavani, e o time não fará treino em Fortaleza. Já vai ficar concentrado para o jogo de amanhã. E a imprensa argentina está bastante preocupada com o Fortaleza. Saiu uma matéria lá no Diário Olé. Por que o Fortaleza pode ser um perigo para o Boca? Matéria do Diário Olé. Os brasileiros jogam em casa, e eles trouxeram aí as virtudes e os defeitos do Fortaleza. Fortaleza, mencionaram como o Fortaleza ataca no 3-5-2 ou no 5-3-2. Mencionaram o triângulo com Hércules, Pochettino e Zé Welleson, além de Marinho e Lucero como destaques no ataque. Mencionaram também como que o Fortaleza se defende, mostrando algumas deficiências. Então, vamos ficar de olho, porque eles estão bem preparados e fizeram aí um raio-x, né, do Fortaleza. Bom, ontem tivemos o Esportivo Trinidense e Nacional Potossi. O Trinidense venceu por 2 a 0, chegou aos três pontos e jogou o Potossi para a lanterna com apenas um pontinho conquistado, que foi naquele empate na estreia contra o Boca. Então, o Trinidense está meio que vivo aí, né, no grupo, venceu por 2 a 0, fez um bom jogo dentro de casa e conquistou a sua primeira vitória na competição. O Fortaleza tem um retrospecto equilibrado contra times argentinos. O Leão, ao todo, teve oito duelos contra times argentinos entre Sul-Americana e Libertadores. De 2020 para cá, o Leão encarou quatro equipes argentinas diferentes, Independiente, River Plate Estudiantes e San Lorenzo. Ao todo, foram três vitórias, dois empates e três derrotas. E no último jogo contra as equipes argentinas, o Leão venceu o San Lorenzo por 3 a 2 no Castelão. Antes disso, também havia sido o San Lorenzo, 2 a 0 lá na Argentina. Vamos torcer para que esse retrospecto seja positivo aí no jogo de amanhã contra o Boca e quem sabe também no jogo lá em La Boboneira. Mais de 52 mil torcedores estão garantidos no Castelão para Fortaleza e Boca Juniors. E tenho certeza que isso vai aumentar. Com certeza vamos atingir a carga máxima para esse jogo de amanhã. A Comebol escalou Vilmar Roldan para apitar Fortaleza e Boca Juniors. Ele será auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzman e John Galego, todos colombianos. Carlos Orbe, do Equador, será responsável pela arbitragem de vídeo, o VAR. Roldan é um dos melhores árbitros aí do continente, então certamente fará uma arbitragem muito boa amanhã para esse jogo. O Voivoda tem um tabu, só venceu o Boca como técnico apenas uma vez. Foi no Campeonato Argentino, comandando defensa e justiça. Venceu por 2x1 em 2018. Tomara que o Voivoda consiga voltar a vencer o Boca aí, que é muito importante, tá? De olho na sul-americana, Voivoda prega respeito ao Boca e convoca a torcida no Castelão. Vai ser uma partida contra um adversário do grupo que o Fortaleza está em primeiro e ele está em segundo. Serão pontos importantes, é o que está em jogo. Sobre o adversário, sabemos o que significa o Boca em competições internacionais e nacionais. Eu conheço o que significa esse clube. Hoje passou a uma semifinal importante, depois de estar perdendo, virou o placar e conseguiu uma classificação. Será um jogo que se joga 3 pontos, que serão importantes para cada um para ver como continuar essa fase de grupos. O Boca tem um alenco de qualidade. Não sei como eles vão enfrentar esse encontro. É uma partida de Sula, que a importância é máxima, tanto para eles quanto para nós. Vai ser difícil disputada, como todas as partidas da Sul-americana. Sabemos que o Castelão vai tremer e precisamos do torcedor para esse jogo contra o Boca e também contra o Bragantino. Então, o Voivoda já está bem preparado para esse jogo contra o Boca. O Fortaleza, que já venceu o Boca no Amistoso em 2010, 3x1. Você se lembra? A gente trouxe na live de ontem. Sabe de quem foi os gols? Comenta aqui abaixo. O jogo de amanhã, inclusive, só vai passar no Star Plus. Então, se você não comprou seu ingresso ainda, não fez o check-in, cuida, porque senão, meu amigo, só vai ser pelo Star Plus. Aproveite e já se organize para saber como que você vai para o jogo, porque os tickets para o estacionamento acabaram, esgotados, não tem mais. Então, pegue uma carona, chegue cedo para evitar congestionamento, peça um veículo por aplicativo, Uber, 99, enfim, ou então vá de busão. Cuida, galera, dê seus pulos, porque amanhã todos os caminhos nos levam à Arena Castelão. Bom, moçada, é isso. um videozinho rápido, recheado de informações para vocês. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link deste vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, convide a galera a se tornar passageiro aqui do nosso Expresso Tricolor. E mais tarde, teremos outras três lives. Às três horas, estaremos ao vivo do PC, Coletiva Pré-Jogo com Iago Pikachu. Às dezoito horas, estaremos ao vivo lá do Lion World, trazendo o lançamento da tradição 2024, inauguração da loja Leão 1918, além do livro do Marcelo Paz da série C A Libertadores. E às 21 horas e 15 minutos, nossa live pré-jogo de Fortaleza e Boca Juniors. Ativa o lembrete, valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto